Fala galera, aqui é a Sinara e nessa sexta-feira vamos falar sobre um novo jogo de graça para resgate permanente no PC Um novo jogo que podemos jogar de graça durante esse final de semana na Steam Além de conferir também a NVIDIA anunciando que vai adicionar 61 jogos no GeForce Now até o final desse mês E já sabemos quais serão esses jogos E também vamos conferir os novos jogos que foram adicionados no Xbox Game Pass ontem pela Microsoft Mas antes de começar não esquece de deixar o like aí no vídeo e também algum comentário pois isso aumenta o engajamento do nosso canal E também eu já joguei o Pine, o atual jogo de graça da Epic Games Store e que jogo maneiro hein mano Se você quiser saber como que esse jogo é, assista a minha gameplay que eu postei lá no Cast Joga, meu segundo canal Link aí embaixo no comentário fixado Bom, conforme vocês viram aí no título, estamos fazendo um sorteio, ou melhor, um concurso cultural entre aspas Para assim, eleger uma pessoa e receber uma cópia do Resident Evil Village que foi lançado hoje com ativação na Steam, tá? Para participar desse concurso cultural é muito fácil Basta acessar a página do sorteio que vai estar aí no comentário fixado ou na descrição do vídeo Daí mano, simplesmente façam todos os passos aí e sigam e curtam a página da Grimmengamer no Brasil através do Facebook, tá? Sim mano, Facebook e também confere todos os outros passos que estão linkados na página do concurso Tem que curtir e seguir a página da Grimmengamer no Facebook Se você for sorteado e não estiver seguindo a página, você não ganha o jogo, beleza? Ó, estou aqui com a página do sorteio aberto, vou fazer aqui o teste para vocês Vocês podem fazer o login através de e-mail, Facebook ou Twitter, eu vou fazer através do Facebook Daí aperta aqui em continuar, como Cassie vazou meu Facebook, mentira, isso aqui é um Facebook fake só para o vídeo aqui, tá? Daí mano, faz o login aí pelo Facebook, aí você pode dar o continuar aqui, ó Beleza, dê o like, curtiu a página Ó, é só fazer tudo que eu estou fazendo aqui bonitinho que os passos serão computados Aí você vai lá, visita a página da Grimmengamer no Facebook também, tá? Já aproveita e clica novamente no curtiu para ver se curtiu mesmo Daí você volta aqui para a página, clica no continue, beleza? Daí você confere também as promoções que estão ativas lá na loja, tá? Clica aqui para ser elegível ao sorteio Daí você vai ser redirecionado aqui, você pode conferir o que está em promoção Mas não é necessário comprar nada, tá? Você não precisa comprar nada para participar do sorteio É só clicar no link e conferir a loja, caso você não conheça ela ainda, tá? E depois clica no continuar, né? Não esquece E também me siga lá no Twitter Sim, mano, Twitter, véi, me segue no Twitter Tem que fazer uma conta que eu não vou fazer agora Me segue no Twitter e também retweet essa mensagem aqui, ó Já tem 105 retweets Então é só voltar aqui e clicar no botão para retweetar a mensagem, beleza? O concurso ficará ativo até a meia-noite da terça-feira, dia 11 de maio E o vencedor será divulgado no dia 12 de maio, beleza? O vencedor precisa também me responder até um dia Através das informações adicionadas de e-mail ou no Twitter Para receber a cópia do excelente Resident Evil Village Que foi lançado hoje pela Capcom Boa sorte para todo mundo e o link do concurso cultural estará no comentário fixado na descrição desse vídeo Agora vamos para o vídeo O jogo que está de graça para resgate permanente na Indiegala A nossa querida loja que mais entregou jogos grátis desse ano É o consagrado Slash It Um jogo bem simples e fuleirão de puzzles Que foi lançado em 2016 Slash It é um jogo arcade colorido 2D Onde o objetivo é simples Combinar formas, pressionar letras e números na hora e na direção certa Exatamente isso O game roda em tudo que é tijolo gamer de hoje em dia E de graça meu chapa, até ônibus errada a gente pega Para resgatar esse jogo de graça e para sempre Basta acessar a página do game Link aí no comentário fixado Não esquece de deixar o like no vídeo Faça o login aí na página Eu crio sua conta Deve ser desse tudo aqui Adicionando o game na biblioteca Adicionar para a biblioteca Daí depois você vai lá na sua biblioteca da loja da Indiegala Vem aqui na aba Showcase e pronto Slash It já está aqui resgatado com sucesso na minha conta Vocês podem ver que tem outros jogos Affliction ficou de graça aí ontem O Super Panda Adventures Que ficou de graça na sexta-feira passada E vários e vários outros jogos Que eu já resgatei simplesmente de graça E para sempre aqui na loja da Indiegala Nesse final de semana Temos até o momento Apenas um jogo que podemos jogar de graça Durante o final de semana na Steam Devido ao evento do Free Weekend da plataforma De hoje até a segunda-feira dia 10 de maio Todo mundo pode jogar de graça na Steam O jogo Ice Lakes Game de simulação de pescas Que foi lançado em 2016 pela Paradox Interactive E desenvolvido pela Ice Flake Studios Ice Lakes é um simulador de pesca no gelo moderno Com modos de single e multiplayer E abordagem sandbox para pesca durante o inverno Podemos assim usar e personalizar uma ampla seleção de equipamentos de pesca E aprender como a mudança de estação A topologia do fundo A hora do dia e as condições climáticas Afetam o comportamento dos peixes Até 32 jogadores podem jogar simultaneamente na mesma sessão Seja no modo online ou em LAN Além do jogo também possuir mais de 35 espécies diferentes de peixes 23 mapas de mundo aberto 18 modos competitivos para jogar com os amigos Customização de personagens E outros recursos do gênero Interessante notar que esse Ice Lakes possui suporte a VR Realidade virtual E também é um jogo bem leve Que deve rodar em tudo que é batata gamer de hoje em dia E o game não possui legendas de português Todo mundo pode jogar o Ice Lakes E graça na Steam até a segunda-feira dia 10 Mas depois desse período vocês perdem o acesso ao game E para continuar jogando é necessário realizar a compra Nesse momento o Ice Lakes está com 75% de desconto Saindo por R$7 Com seu menor preço histórico Desde o seu lançamento na Steam E mano, de graça Até a injeção na testa a gente aceita né Vale a pena aí dar uma conferida nesse game Se você quer conhecer alguma coisa diferente Bom, os jogos grátis desse vídeo já acabaram E agora vamos conferir os 3 novos jogos Que já estão disponíveis no Xbox Game Pass desde ontem Desde ontem, dia 6 de maio Os assinantes do Game Pass já podem jogar os jogos Outlast 2 Tanto na versão do Clown no console e também no PC O FIFA 2021 no console e no PC através do EA Play Que é integrado no Xbox Game Pass E também o jogo Step através do Clown e no console O Step da Ubisoft não está disponível através do Game Pass de PC, beleza? Para jogar o FIFA 21 FIFA 2021 na versão de consoles do Xbox One e também do Series S e X É necessário possuir o Xbox Game Pass Ultimate E assim você recebe o acesso ao EA Play Serviço de assinaturas da Electronic Arts Que é bem similar ao Game Pass, tá? Porém, é integrado dentro da versão Ultimate do Xbox Game Pass de consoles Na versão de consoles, a versão Ultimate custa 45 reais por mês E na versão de PC custa 30 reais Mas, lembrando que não é necessário assinar o Ultimate para jogar o FIFA 21 na versão de PC, tá? Já que o EA Play é integrado dentro do Xbox Game Pass de PC Normalmente na assinatura padrão de 30 reais E também, ainda está ativa aquela promoção do primeiro mês da assinatura custar apenas 5 reais Então, mano, dá para jogar o FIFA 21 e vários outros jogos por apenas 5 reais durante um mês Coitado de quem pagou 300 reais no FIFA 21 durante o seu lançamento E agora vamos para a parte dos novos jogos que foram e que serão adicionados no GeForce Now Durante esse mês de maio pela Nvidia Se vocês ainda não conhecem, o GeForce Now será lançado ainda nesse ano no Brasil E já está com inscrição de beta aberto Confere o link aí no comentário fixado para entender melhor Bom, nessa primeira semana de maio A Nvidia está adicionando 17 jogos no catálogo do GeForce Now E ainda anunciou que até o final de maio Serão adicionados mais 44 jogos no aplicativo Totalizando 61 jogos durante o mês de maio Para essa semana, a Nvidia já adicionou os seguintes jogos no GeForce Now O Pine, atual jogo de graça na Epic Games Store O Calpho Ruarez, Guns Link na versão da Steam O Alan Wake, também o Alan Wake American's Nightmare na versão da Steam O Assetto Corsa, também através da versão da Steam O BitCop, o Chronicon, Death Halle, Hitman 2 Silent Assassin, clássico Hitman 2 O The Legend of Heroes, Stories of the Cold Steel 4 Através da versão da Epic Games Acho que ninguém deve conhecer esse game direito O recém lançamento MotoGP 21, através da Steam também foi adicionado O Observer System Redux foi adicionado através da versão da Epic Games O Pacify, aquele joguinho de teor co-op muito da hora foi adicionado na versão da Steam O Project Gorgon, o The Shore, o Step e o Tom Clancy's Sprinter Cell Blacklist foram adicionados também através da versão da Steam Vale notar que desses 17 novos jogos que foram adicionados ontem no GeForce Now 4 já ficaram de graça no PC recentemente O Pine é o atual jogo de graça para resgate permanente na Epic Games Store O Alan Wake ficou de graça na Epic Games em agosto de 2019 O Alan Wake American's Nightmare ficou de graça na Epic Games em outubro de 2019 E o Strip ficou de graça também na Epic Games em janeiro de 2020 A Nvidia também já aproveitou para divulgar quais serão os outros 44 jogos Que serão adicionados no GeForce Now até o final de maio, tá? E entre os destaques teremos aí jogos como Enlisted, Outlast 2, Rhyme e outros, tá? Eu vou deixar a lista completa de todos esses 61 jogos lá no meu site Link no comentário fixado na descrição do vídeo para quem tiver interesse Em conferir todos os jogos que serão adicionados no GeForce Now até o final desse mês de maio Bom galera, esse foi o vídeo aí da sexta-feira falando sobre novos jogos grátis O concurso cultural do Resident Evil Village Também jogos do GeForce Now e também do Xbox Game Pass Comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje Bom, lembrando que eu vou deixar vários links úteis para vocês no comentário fixado na descrição do vídeo E se você curtiu o vídeo peço que deixe like, compartilhe com amigos Inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área Vejo vocês talvez ainda hoje Falou, grande abraço e até mais Tchau 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 Tchau